E aí galera, só o Marinal, estou aqui providenciando mais um vídeo pra vocês, trazer uma recap de uma guerra top que a gente teve Foi uma guerra que teve bastante ataques variados, gostei muito dos planejamentos, as execuções também foram muito boas Então tem um conteúdo extremamente bom aí pra galera que acompanha o competitivo E a gente pegou um clã que também é extremamente forte, por isso que foi uma guerra top Nós pegamos o Lost Metagame, que é um clã profissional também, um clã que a gente já enfrentou algumas vezes Inclusive enfrentamos eles recentemente na MPL, a gente pegou eles pela semifinal, conseguimos ganhar Foi uma guerra extremamente puxada e a gente imaginou que essa aqui também seria Então era uma situação que quem ganhasse essa guerra ficaria em primeiro do grupo Então a gente levou extremamente a sério, obviamente a gente não queria perder meio que de bobeira A gente não queria também ficar na segunda posição, a gente não estava fazendo uma liga muito boa Porque a gente não está levando tão a sério a liga, a gente está meio que jogando por conta Cada um atacando sozinho, não está tendo muita call, não está tendo muito planejamento em equipe E obviamente o rendimento cai, então a gente acabou tendo algumas guerras que não foram muito boas A gente começou relativamente decente, 39, 38, depois a gente quase perdeu uma guerra Ganhamos na porcentagem, foram cenas fortes e depois fizemos 36 também Então como a liga não está sendo muito qualificatória para a Polônia, porque eles cortaram esses próximos dois meses A gente não está levando tão a sério, a gente está focando um pouco mais nas outras liga que nós estamos jogando Estamos jogando a CWL, a WWL, recentemente nós jogamos uma outra liga que tinha o Existence, o J-Off e o MCS Que a gente acabou ganhando também, então estamos jogando bastante liga por fora E acabou que a liga de clãs está meio que sendo secundária nesse momento Mas nessa nós levamos a sério, a gente não queria perder de forma alguma essa guerra Entramos em call, planejamos por muitas horas, então acho que teve de 5 a 6 horas de planejamento A gente finalizou os ataques ainda há pouco Eu já vou aproveitar e gravar, eles não tem mais chance de ganhar essa guerra Eles deram 5 PTs, com 11 ataques, com 5 barra 11, eles podem fazer 39 no máximo A gente já deu 11 PTs e já está liquidado Então vou iniciar com os PTs aqui Não, na verdade primeiro eu vou mostrar um feio que eu dei Eu joguei fora a minha chance de entrar para o hall dos melhores ataques de CV13 desse ano Porque eu estava com uma ideia moça para esse layout e eu executei errado Eu estou até agora me martirizando por isso, porque esse PT ia ser monstro Esse PT ia ser muito top Então qual foi a ideia para esse layout? Essa ideia estava tão monstra que até o Celinho concordou Porque o Celinho é o cara mais chato para concordar com as ideias Tudo ele fica discutindo, tudo ele fica pensando e tal Então quando o Celinho concorda com alguma coisa é porque a ideia está monstra Entenderam? Então o Celinho concordou e falou Não, isso daí vai dar bom, pode fazer e tal Então percebam, a nossa ideia inicial era tentar aproveitar a lateral das 9 horas Porque ali dá de pegar de boa com bate Está vendo? Então a gente teve algumas ideias com drag bate para esse layout Talvez alguns suiçarem por essa lateral Meio que tentando usar o blimp no CV Só que a gente está meio que na dúvida Porque é meio arriscado esse tipo de hit Aí depois observando um pouco mais esse layout Eu cheguei à conclusão que as 9 horas não é só fraca para bate É fraca para a Skell É fraca para aquele ataque Skellalum que a gente executava das antigas Porque se eu soltar balão e quebrar esse morteiro E balão e quebrar o outro morteiro Os dois morteiros da ponta Meteu uma fúria e um monte de Skellal no castelo do clã Eu pego heroína, castelo E vou pegar o rei também Quando você pega o castelo com o Skell O castelo nem sai Porque se o castelo é destruído antes das tropas saírem de dentro dele Ele se mete, já era, entendeu? Ele é ripado automaticamente Ou seja, não preciso nem me preocupar com o castelo Eu vou também ter um valor que eu pego heroína também E depois de pegar o castelo nessa posição Qual que era a ideia? Fazer um suicide com os heróis Porque não vai mais ter nada aqui O Skellal vai pegar toda essa lateral Eu usei uma fúria com seis Skellal Aí a ideia era soltar a heroína para pegar esse inferno aqui Das seis Com gelo E botar o casal nesse corredor Porque não tendo mais o castelo Eu posso semente o casal Mita O casal entra no corredor Pega a rainha, o dispersor e o disseminador Depois eu dropo pelo CV Com cinco Goblin e um Lava dentro Entenderam? O Goblin pega o CV O Lava sai do CV e vai tancar A defesa área lá de cima Essa era a ideia O plano estava bom Só que eu executei errado Meu rei rodou para cima Ao invés de rodar para baixo Porque eu dei um pouco de azar Com os Skell O Skell desceu ao invés de subir Porque o rei tem mais vida que a heroína Então todos os Skell desceram para bater no rei E limpar a parte de baixo O meu rei que era para descer Subiu Aí eu tentei improvisar Mas acabou que não funcionou Aí eu não peguei o que eu queria pegar Porque eu queria ter pego o dispersor de baixo E não de cima Para poder dropar pelo CV Entenderam? Aí É Essa aqui foi Inclusive eu fui com Lava Só em 41 balões Isso aqui é Doença Doença Mas Felizmente Aí eu dropei um balão Dropei outro balão Eu dropei um balão e depois outro Para não dropar os dois juntos Porque eu fiquei com medo do 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 balão tirar o castelo Eu queria que o balão morresse antes Aí realmente acabou dando certo Aí eu dropei os Skell ali Vou pegar o castelo E a heroína Tá Aí eu já Soltei o rei Eu deveria ter esperado para soltar o rei O meu erro foi esse E o Skell desceu Ele não pegou A defesa era de cima Mas mesmo assim Dava de fechar Ó O Berna depois falou Que eu usei muito Skell Eu deveria ter usado um pouco menos Aí eu tentei afunilar em cima Como eu vi que o rei Ele subia Eu tentei afunilar lá em cima Soltei o Rog Para tentar dar uma tancada Na inferno Aí eu errei Acho que esse mago Devia ter soltado aqui Né Ó Eu congelei E o rei não entrou no corredor Ele subiu E se ele entra no corredor Eu acho que eu dava PT Mesmo assim Ó Aí ele subiu Aí acabou que foram Foram sendo as fortes Foram sendo as fortes Aí eu dropei O Plimp no CV Com 5 Super Goblin dentro E o Lava saiu perfeitamente Ó Essa Essa tática do Super Goblin Com o Lava É top cara Quando você quer fazer um Um hit assim Aí o Lava sai O Goblin pega o CV Tranquilamente Aí depois eu ia finalizar Mas como eu não peguei Esse setor aqui Eu não consegui finalizar o layout Né Eu não cheguei nem a A pegar a rainha E o disseminador acabou Com o drop no final Por isso que eu acabei Dando feio Né Aí infelizmente Acabou sendo Sendo as fortes Mas foi um Um ataque um pouco diferente Pra vocês Tá Uma variação Esquelalum Eu acho que eu ainda não vi Esquelalum em CV13 Eu não lembro De ter visto PT de Esquelalum Infelizmente Vou continuar sem ver Porque fiz essa Essa lubice Mas eu compensei Eu dei Eu dei três PT Depois Nessa mesma guerra Ainda ajudei em vários planejamentos Vários PT Foram com a minha Entendeu Só Só verdades aqui Inclusive esse PT Foi com a minha Porque Eu iria nesse layout Inicialmente Eu iria nesse layout Mas como É porque assim Eu costumo executar Lalum Né Spam E ataques com drags Então Eu vou passando as vilas E já vou vendo aquelas Que são mais fáceis Pra Mais fáceis Pra as variações Que eu utilizo Essa aqui Tava fraca pra drag e bate Então eu já meio que Deixei reservada Só que quando a gente Joga em equipe A gente planeja junto Não é porque Essa base Tá fácil pra drag e bate Que eu vou marcar E em cinco minutos Já tô atacando ela Todo mundo discute A gente vê O que é melhor Fazer em equipe Tá Então como tinha Outros ataques de drag Pra executar Tá Que era um pouco mais É Parecido com o meu estilo Particularmente O ataque de drag e bate Da número 15 Era entrar rapidão Com casal E drag Tudo ao mesmo tempo Meio que spam Esse tipo Eu executo melhor Do que o Renan Entendeu O Renan executa melhor O drag e bate Um pouco mais lento Com suicide Com heróis Depois o drop Né Aquela loucura E soltar todo mundo junto É melhor eu executar E tinha outro ataque Que era drag e gelo Esse tipo De variação também Era melhor eu ter executado Então É Particularmente O Renan É um dos players Que melhor executa O drag e bate Aqui no clã Junto com o Celinho O Celinho de vez em quando Executa Então Acabou que Esse letro Era melhor o Renan Fazer isso daí Do que eu fazer Tá Porque ele tem um pouco Mais de calma Pra fazer esse tipo De execução Tá Então Passei pro Renan A minha ideia A ideia era soltar a heroína As três Pra pegar a TI Porque a ideia era O poder da heroína Aqui na TI Pegar até a defesária Entenderam Pegando até A defesária Afunila toda Essa lateral direita Perfeitamente Spam o drag É uma hora Não pega o efeito Do dispersor Então vai ter um afunilamento Perfeito Feito pela heroína Pro drag lá em cima O drag não pega o dispersor Em cima dá pra afunilar Com o rei Entenderam A ideia era só soltar o rei Meio que não usar a rainha em cima Porque se usasse a rainha em cima Iria tirar o castelo Então a nossa ideia era soltar o rei Pra talvez o rei morresse Sem tirar o castelo Caso tivesse muita Tesla Ali em cima A gente imaginou Que poderia ter muita Tesla Porque ali é um posicionamento fácil Pra suicidar o casal Pra pegar a águia Entenderam Talvez Por exemplo Se não tem Tesla Dá pra pegar a águia Com a própria heroína Talvez Se pudesse congelar o castelo Pra dar uma segurada Então a gente imaginou Que poderia ser Que tivesse Tesla Um posicionamento Meio Meio padrão Ali em cima Então a nossa ideia É que talvez o rei morresse E a rainha Ajudar A heroína A pegar o inferno Pra talvez tentar Pegar o inferno Sem gelo Pra ter 3 gelos Pros bats Então perceba O drag no centro do layout Vai pegar os 2 Vai pegar os 2 Disseminadores A entrada Aqui por cima Vai pegar os 2 magos A rainha Nessa posição Vai pegar esse mago E essa L Essa era a nossa ideia Pra rainha E depois Só tem 2 magos Pro bat finalizar Então se o drag Limpar o meio do layout Pegar os 2 Disseminadores Acabou Porque depois O bat finaliza Extremamente de boa Porque só tem 1 mago Pro bat finalizar Inferno é modo single E esse último mago Dá pra tancar Com gigante de boa Aqui não precisa Nem engolir de gelo Talvez uma certa falha Desse layout Não sei porque Eles colocaram Essa configuração Assim No canto Sem nenhuma construção Em volta Né Aqui é uma É um posicionamento Que dá pra soltar O gigante Com extrema facilidade Tanca o mago Então Tinha um bom Um bom valor Pros heróis Tinha um bom valor Pros drags Posicionamento bom E os bat Iriam finalizar a base Com relativa facilidade Então a gente imaginou Que se Esse ataque iria funcionar Então ele soltou Rainha Ah Aqui ele soltou Um hog Né A ideia desse hog É que Esse é um clã Top Tá Esse é um clã Que tem layouts Bem configurados Então Em layouts Bem configurados Vai ter uma caveira Nesse inferno Certeza Absoluta Que vai ter uma caveira Terrestre E de preferencialmente Na frente da inferno E não atrás Então se o cara Botar a caveira Ele vai botar Aqui na frente Ele não vai botar Aqui atrás Entendeu Ele não vai botar Nessa Nessa quininha aqui Entre os dois Quartéis Porque se ele bota Atrás A heroína Pode ser que Pegue a inferno E foque na caveira Depois O cara quer que A caveira Trave A heroína Porque daí A heroína Fica batendo Ali na Ali na caveira E não consegue pegar Entenderam? Se não tem caveira Nessa inferno O cara pode ser Que pegue sem gelo Essa é a grande Força Da caveira Tá Então o hog Era pra exatamente Desarmar essa caveira Que iria estar Posicionada Tá Atrás do canhão Quase certo Ele realmente Estava atrás do canhão Tinha uma caveira Ali Tá Então Só que mesmo Com a caveira Ele não conseguiu Pegar a inferno Tá Só que a nossa ideia Não era jogar um gelo Aqui Porque se jogasse um gelo A heroína Iria ficar viva Iria pro meio Do lealto E iria tirar o castelo A gente não A gente não queria Meio que dar Essa chance Porque talvez O rei também Ele não tirasse Mas mesmo assim Ele tinha uma Arqueira Caso Caso desse Alguma Alguma loucura Então como a heroína Já deu um pouco De dano ali Na inferno Tava bem de boa Dava de simplesmente Dropar balão em cima Tá Então tá bem direcionado Lateral direita Apareceu realmente Um monte de tesla Lá em cima E a gente já falou Em copo Renan saiu Spamando Porque a gente pensou Não O rei ele vai morrer Não tem como ele tirar O castelo Só que Acabou que ele realmente Ele tirou Tinha tesla Mas não tinha caveira Acho que as caveiras Tavam nas três Tem Aí sem a caveira O rei ele impôs as tesla De boa E acabou entrando Tirou o golem de gelo Foi uma certa loucura O balãozão na esquerda Pra pegar a defesa aérea Da esquerda Tá Pra funilar Aquela Lateral Ele esqueceu de dropar Balão na inferno Das Das três horas Mas felizmente O dry conseguiu imitar Lá naquele postamento Tá Aí ele simplesmente Ó Acabou mitando ali No poder guardião No meio Pegou os Os dois Os dois Disseminadores E só foi entrar Com o bate Já tava direcionado Tá Já não tinha mais Daneária Ali em cima do layout Só foi congelar E finalizou Tá Esse layout Um gigante ali Pra finalizar O último mago Então PTzinho De drag bate Do Renan Que vem Que vem dando muito PT Com o drag bate Tá Tá executando muito bem Então Gostei bastante Desse PT dele Ele teve o PT Na base no 2 Esse PT Né Esse PT Que foi Ideia minha Era uma base Que eu ia também Mas quem atacou Foi o Berna Tá Berna mito Tá Dos drag elétricos Inclusive Inclusive Ele tá fazendo Alguns ataques Com o drag elétrico Tá Eu já vi Ele Ele dá algum Algum outro PT Né Embora ele não executa muito Mas Eu gostei bastante Né A execução Desse Desse ataque De drag elétrico Que ele fez A execução Foi excelente O cara Mitou Realmente A partir de agora Berna Vai ser o nosso Hitter Oficial De drag elétrico Eu vou ser o Hitter oficial De walk Lallum Fechou Então se tiver drag elétrico O Berna executa Eu faço os walk Entenderam? Então essa é uma base Que eu ia Mas igual eu falei Como tinha muita vila Que tava Que tava boa Pras minhas variações Acabou que eu Tive que em outras Né Porque particularmente Em aquele Lallum Aquele Esquelalum Da número 4 Que era melhor Eu executar Do que o Berna Aí Acabou que sobrou Essa vila E eu tinha um planejamento De drag elétrico Pra ela Só que Talvez o Berna Quisesse fazer walk Quisesse fazer outra coisa Mas o Berna gostou Da ideia Com o drag elétrico E pensou Não, eu vou fazer isso aí E Deu muito bom O cara Passou o carro Nesse layout Passou o carro E não Passou o drag Na verdade Então qual que era a ideia? Perceba Perceba como que vai ser Feita a análise Nível extremo Ó Heroínas 3 Pra pegar a defesa É das 3 horas Vai funilar toda A lateral direita Toda Entenderam? Talvez uma certa fraqueza Porque tem um funilamento Mostra ali Solta aqui o rei No armazém de leixir Vindo pra direita Pra pegar o rei E heroína Pra vir pra esquerda Igual eu sempre comento Pegar o rei Numa entrada Com drag elétrico Ajuda Porque o rei Trava bastante o drag elétrico O drag elétrico Vai atrás do rei As vezes o rei As vezes o rei fica rodando Pode ser que o drag elétrico Abre pra esquerda Pra ritar o rei Até porque tem uma defesa aérea Perto do rei Isso é uma das coisas Que mais enche o saco Porque o drag elétrico Foca no rei Com a defesa aérea Batendo nele Então pegar o rei Nessa entrada Ajuda bastante Embora o rei Não é uma tropa Que ataque aéreo Mas ele atrapalha E ele vai pegar a rainha Também Porque a rainha dele Vai girar pra esquerda E vai pegar a rainha do cara Se não pegasse os dois heróis Na pior hipótese Pegava o rei E se eventualmente Não pegasse a rainha Era porque Iria ter tesla Então De um jeito ou de outro Ou pegava a rainha Ou pegava 3, 4 tesla Que iria ter nessa posição Então a gente pensou Pode ser que tenha tesla Se não tiver Ele pega a rainha Se tiver Ele pega a tesla Então dos dois jeitos Tem valor E depois O drag Nessa posição Pega as costas Os dois persô O cara está praticamente pedindo Ainda para fechar Com chave de ouro O cara colou Todas as defesas Da parte inferior Do layout Está vendo Tudo colado aqui O meio Essa lateral esquerda Principalmente A defesa aérea é colada E a inferna é colada também O hit do drag elétrico No centro do layout A defesa aérea é colada Um quadrado na besta Colada um quadrado Na outra besta A defesa aérea é colada Em construções que tem Bastante vida Entenderam? Então a besta Como sendo uma construção Que tem bastante vida E tem mais vida Que a defesa aérea Por exemplo Muitas vezes Ele não chega a pegar Porque tem um altar Supor que aqui tem um altar Da heroína Da heroína Ou alguma construção Que tem pouca vida A menos que a defesa aérea O drag elétrico Irritar o meio Vai limpar Vai limpar toda a lateral esquerda Essa parte aqui de baixo É um pouco mais complicada Que nível extremo De loucura aqui Porque a inferna Está separada Dois quadrados Do centro do layout É uma inferna Modo single E tem uma defesa aérea Ali embaixo Aqui é um pouco Aqui se você Espamar completamente Na base do Do Desespero completo Existe uma chance De talvez Você não conseguir pegar A última defesa aérea Mas como Como esse layout Estava realmente fraco Para uma entrada Com o drag elétrico Porque tinha Os dois dispersos de costas Eu acredito que fechava Da mesma forma Mas para fazer um hit Um pouco mais Bem planejado Um pouco mais Bem Estruturado Você tem que ter Alguma coisa Para finalizar Essa última defesa aérea Com essa última single Então nossa ideia Era soltar o dirigível Assim que o drag elétrico Chegasse no meio E pegasse o dispersor Você solta o dirigível Nessa posição E joga uma Fúria Com 3 drag elétrico E um balão dentro Pega a single E pega a última TI É Pega a single E pega a última aérea Vê Sobe Doença Finalizou aquela parte E acabou Porque a lateral esquerda O drag limpa de boa Porque é toda colada No centro Entenderam É assim que você planeja Um hit com o drag elétrico Direcionamento E tal Saber o tanto Que o drag elétrico Vai limpar E depois você passa Para um profissional Executar No caso o Berna Entenderam Aí sim A EPT Você já tem Um planejamento monstro Entendeu A ideia está perfeita Você ainda tem Um profissional De drag elétrico Que é o Berna Acabou Entendeu Aí aconteceu O que aconteceu Sobrou 500 milhões de drag E olha Ele vai usar o poder do rei Inclusive Mas só que ele errou Esse BB Drago Aqui foi uma nobice Né Aí não dá Aí ele soltou Dois drag elétricos Ali O resto não você vê Vai jogar uma fúria Em cada ponto Igual eu sempre comento Você não quer soltar Todos os drag elétricos Junto Você quer espalhar Entendeu Porque como o drag elétrico Tem um dano extremamente alto Se o drag elétrico Ficar um pouco mais espalhado Ele é melhor Então ele solta um pouco Numa ponta Outro pouco na outra E joga duas linhas de fúria Aí ele limpa as duas Laterais ao mesmo tempo E o drag vem pra parte final Então a execução Foi muito boa Fúria ali naquela ponta Outra fúria E ó E aqui ele usou O poder do guardião Ele deu um pouco de sorte Que não tinha tornado No CV Ainda bem Mas É A A calma ali dele Foi Foi bem de boa ali Né O posicionamento Do guardião E Soltou o blimp aqui embaixo Pra pegar essa última TI E acabou completamente Com o layout Foi nível extremo Nível extremo Sobrou 500 milhões De drag Olha só Onde estava o tornado O tornado estava ali Imaginando que poderia ser feito Um suicide com o blimp ali Naquela ponta Só que a gente já estava A gente já estava Next level A gente já estava prevendo Onde ia estar As paradas Tanto que a gente estava prevendo Que Eu vou até mostrar O ataque do Do Bernardo Na número 8 Mostrar esse ataque Que foi uma previsão Moça do 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 Berna Então eu passei Sacol pra ele Da número 2 E ele me salvou Nesse layout Porque talvez Eu ia cometer Senas fortes Aqui ia ser uma nubice Ia ser uma E aqui ia ser Aqui ia ser tenso Aqui Porque É A minha ideia Era fazer Um 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 ataque Com drag Só que fazendo Suicide com blimp E drag Clone Porque aqui eu consigo Soltar o blimp Lá na águia Teoricamente Porque quando você Faz esse ataque Com drag Clone Você faz Suicide Fecha com drag Depois Se você pega Águia Com drag Clone Ele é muito Forte Principalmente Quando você Acaba criando Um bom Direcionamento Então a minha ideia Era soltar 5 balões Uma aceleração Aqui no canhão Para chegar Até A defesa aérea E soltar O blimp Tá Para quebrar A defesa aérea E o blimp Vim aqui E chegar Em cima Da águia E clonar Congelando Esse dispersor Aí eu ia conseguir Pegar a águia Disseminador Dispersor E essas bestas Aqui Afunilar Toda a lateral Esquerda Isso que eu queria Fazer Pegando o dispersor Eu spam O drag Aqui por baixo Nessa posição Porque esse aqui Já está tudo Afunilado Spam o drag Aqui e solta O casal Para vir Girando por essa lateral Entenderam? Aí girando por essa lateral Não tira o castelo Vai limpar Toda essa lateral de boa E o drag Vem para cá E consegue Finalizar Até porque Tem um bom valor Para a heroína No final do layout Porque a heroína Pega a defesa aérea E ainda muito provavelmente Pega a inferno Modo multi Porque aqui no S5 Ela consegue pegar de boa Então Essa era a ideia Só que daí O Bernardo pegou E começou a falar O tornado vai estar ali Ele começou a falar Que o tornado Ia estar aqui Ele começou a falar Porque recentemente A gente jogou Contra o clã Do Higo Toys Que é o Existence Eu tentei fazer Um suicide parecido E o cara botou O tornado Exatamente O cara não O O Higo O Higo pegou E colocou o tornado Exatamente O meu fio Suicide Aí o Bernardo pegou E falou O tornado vai estar ali Porque A gente sabe Que é um clã Mais nível extremo Aí Eu queria fazer isso Mas Ninguém Concordou com a minha ideia Ninguém quis fazer isso aí O Bernardo pegou e falou Não Deixa que eu vou fazer O walk É melhor A ideia dele era A ideia do Bernardo Fazer o walk Nessa posição Quebrar na quina Do guardião Para abrir o corredor Com o super quebrou de muro Quebra aqui Se botar a rainha No corredor Ela pega As duas TI Porque essa TI Está vendo que tem uma Configuraçãozinha de muro Aqui Aqui a rainha Vem bem nessa quina Do muro E pega a TI E a rainha Pega os dois Seminador E pega o dispersor E pega a águia Também Depois ele Dropa pelo CV A ideia De ele fazer Um walk Lalu Botar a rainha Nesse corredor Aproveitando o efeito Do super quebrou de muro Que ele quebra Mais muros Ele consegue abrir Um espaço maior Ali no guardião E consegue finalizar Só que obviamente Nós temos o problema De se dando lateral Dessas duas bestas Aqui de baixo Porque essas bestas Estão dois quadrados Mais para trás A rainha não pega Do corredor Então a gente precisa Pegar essas bestas Então ele vai soltar O rei com a heroína Na lateral esquerda Solta o rei para descer E solta a heroína Para tentar pegar As duas bestas Pegando as duas bestas Quebrou o dano lateral Não tem mais dano nenhum No centro Porque aqui não é dano Isso aqui não é dano Entenderam? O único dano lateral Que nós temos São as duas bestas Então A ideia estava A nível extremo Do Berna E Ele conseguiu Emitar Então Soltou a rainha ali Sem afunilar Como sempre Dropou uma fúria E vai Quebrar ali Quebrou Soltou o rei Já para dar aquela Aquela direcionada E vai soltar a heroína ali Para pegar as bestas E realmente O tornado estava ali O tornado Berna Meu Deus Ainda bem Olha Ia dar uma merda Mostra aqui Se eu tivesse Tentado fazer Drag clone Ia dar uma merda Mostra Aí Dropou a fúria aqui Conseguiu finalizar A heroína Vai pegar As duas Bestas Ele dropou Veneno E tal Ele dropou Mais uma fúria E já saiu Dropando aqui Pelo CV Dropando pelo CV De boa Tem o balãozão E a rainha E a rainha Vai pegar Ti do meio Ti do meio Ali Usou o poder Guardião E agora Foi praticamente Swag Todos Aqui foi Swag Três gelos Duas acelerações Ele jogou Só para dar uma zoada Ali no final Jogou tudo ali Jogou outro gelo Mas aqui Era PT De boa Então Walk Monstro Do Bernardo Uma quebra de muro Botando a rainha No corredor Direcionamento Foi bom Também Correi com a heroína Então eu gostei Aí teve Outro PT Do Bernardo Esse aqui Foi de spam Então Bernardo O cara Polivalente O cara Ataca De tudo Entendeu Só que essa ideia Foi minha Então Bernardo Tem que Me dar os créditos Porque essa ideia Foi minha Você tem que Ser Sincero Inclusive Ele estava em choque Para atacar O cara estava em choque Pensa O cara vai fazer um spam E fica em choque Ele estava com medo De dar uma estrela Com medo De dar alguma coisa errada Não sei Pô Pensa O cara pegou Fez aquele walk Entrando lá Não sei aonde Quebrando na quina Do muro Para botar a rainha Num corredor No meio De um monte De TI De disseminador E ele fica tranquilo Ele pensa Não Ele pega e fala Mas isso aí É safe Isso daí é de boa Ataque safe Aí ele pega E vai fazer um spam Entendeu E o cara fica em choque Eu não consigo entender Quem que ataca De boa Fazendo um walk Completamente Sem Sem pena Em cabeça E depois que vai fazer spam O cara fica em choque Para A gente falou Não Berna Faz isso daí Que vai dar bom E tal Infelizmente Deu bom Então a ideia inicial Do Bernardo Era fazer um walk Rockmine Só que Acabou que A gente não concordou Muito Nem ele mesmo Nem ele estava confiante Com ele mesmo Entendeu Esse é o nível extremo De análise Quando nem você Acredita Naquilo mesmo Que tu está querendo fazer Então Se nem tu acredita Imagina os outros Então Ele pensou Pô Eu vou fazer um walk Aqui ó Subindo Vou quebrar no canhão Que super quebrou de muro E vou quebrar no disseminador E depois eu solto a barraca aqui E spam o rock Pelo CV Só que o problema Que a rainha No compartimento Do disseminador Vai ser alvo Do guardião Do castelo De três bestas E da rainha Que vai ser Meu Deus Que vai ser Né Serão as fortes Ali no meio Então aqui a rainha Quase certo Queria morrer Né Não tinha muito Como salvar a rainha Aqui Então Eu peguei e falei Pô Então Berna Faz esse walk E entra de spam Entra de spam Na inferno Porque esse walk Tem um bom direcionamento Porque perceba Não tem dano Aqui da parte de baixo Inclusive dá pra explorar Muito bem O super quebrou de muro Porque quebra O super quebrou de muro No armazém de lixir E quebra no disseminador Uma coisa que não seria possível Com o quebrou de muro normal Aqui quebra duas camadas Economiza um feitiço Entenderam? Então essa foi a ideia Tá Então Iniciar um walk Aqui subindo Quebrando ali naquela posição Quebrando no outro posicionamento E depois Aí que veio a sacada Soltar o carro No centro de vila A minha ideia inicial Era soltar o carro Com cinco goblins E um golem Cinco super goblins E um golem Cadê o super golem Pegava o CV E o golem saia E tancava Quando o golem Tancasse Soltava heroína Daí com o golem Tancando pra heroína A heroína pegava Essa inferna Essa parte aqui de baixo Essa foi a Primeira ideia Porque realmente Se fizer um spam Lá por cima E a heroína Pegar essa inferna Aqui O spam Ripa toda a parte Lá de cima Porque você vai pegar Essa TI Você joga um pulo Aqui Abre a última TI A heroína pegando Essa aqui Acabou Tá direcionado Entenderam? Até porque A gente levou o bowler O bowler exatamente Pra tentar pegar Essa besta E esse posicionamento Aqui Porque como é sendo Uma tropa Uma tropa de range Ele consegue limpar Então Só que daí A gente foi discutindo Mais o que nós vamos fazer O que nós vamos fazer Aí nós chegamos A conclusão Eu não sei Se quem falou Isso daí Foi o Celinho Foi o Lupe Eu não sei Quem que foi Alguém falou Pra usar um super Quebrou de muro Com dois super gigantes Olha só aqui Que doença Porque daí Sai o goblin O goblin pega E você vê Aí sai o super Quebrou de muro Dentro do carro Ele quebra Na quina do canhão Entenderam? Aí sai dois Super gigantes Que vai vir Nesse corredor E vai tancar Essas defesas Pra heroína Pegar inferno Meu Nível extremo De craque mental Olha só Pra tu ver Quando a gente fica Muito tempo Planejando a mesma vila Começa a sair Essas doenças Quanto mais a gente Ficar planejando Mais doença fica Mas realmente A ideia Tava monstra Entendeu? Tava top Então Passamos Pro melhor Heater De spam Do clã Que foi o Bernardo É isso que dá É assim Por isso que o Bernardo Ele tem que sair Atacando Já logo No começo Se ele fica Pro final Aí acontece Isso daí Ele tem que fazer Spam A gente tem que Ficar presenciando Cenas fortes Entenderam? Aí tá vindo por aqui Ele tá com quatro Curador Porque nossa ideia Inicial já era Dropar uma fúria Porque aqui vai ficar A besta solo Com o disseminador Então tá entrando Por ali Soltou o rei Com o bauler Pra funilar a cabana E vai Meter um monte De yeti com o bauler Ali Vai quebrar Quebrou ali Quebrou ali No disseminador O poder guardião Ele vai dropar o pulo Ele vai errar o pulo Anubice aqui Tá Que fique bem claro Que ele errou esse pulo O próprio Celinho falou O pulo acabou Não abrindo A inferno de baixo Ele poderia ter jogado Um pouco melhor posicionado Mas Isso não acontece Nessa mesma guerra Eu acabei errando Quatro terremotos Então Porra Pra quem erra Quatro terremotos Errar pulo É padrão Aí soltou o carro Ali Soltou o carro Aí saiu Os goblins Pra pegar o CV Percebam O super goblins Aí saiu o super queima E quebrou Aí saiu o gigante Aí o gigante tava Tancando E o gigante veio ali Tancou E a heroína pegou O inferno Ele conseguiu finalizar A parte lá A parte lá de cima O servinho pegando o canhão Padrão Berna O cara Até no Até no spam O cara fecha No improviso Uma loucura aqui Uma loucura Mas fechou Com a rainha só Então Outro PT aí Do Berna Fazendo uma coisa Que não tá muito acostumado Né Aí teve o PT É Do Do loop Esse aqui foi ideia dele Ele mesmo Ele mesmo Passou a ideia Pessoal Não Eu vou fazer isso aí E tal E todo mundo concordou A ideia tava boa Então qual foi o planejamento Do loop Iniciar um walk Nessa posição Girando pra esquerda Quebrando na quina Da aérea Inicialmente eu pensei Em fazer um walk Rockminer Quebrando na quina Do armazém de lixir Só que se quebrar Na quina Do armazém de lixir Pra botar rainha Nesse compartimento Nesse compartimento Tem muito dano Porque minha ideia Era pegar o CV Que tem muito mais valor Quebrando na quina No armazém de lixir A rainha vem pra cá Pega o CV Só que nós temos um problema Primeiro que vai entrar De lado pro CV Vai ter que usar um gelo Segundo que no compartimento Da torre arqueira Aqui ó Embora ela pegue o CV Tem muito dano Tem o dispersor Empurrando de frente Tem essa besta Em modo solo Que age Nessa posição Entendeu? Essa besta solo Sendo uma defesa De dano lateral Vai meio que forçar A você a dropar O rockminer Por essa posição Porque senão Ela vai Meio que Vai meio que Tem um acúmulo De dano Na rainha Ali no centro Do layout Existe uma boa chance De desperdiçar o poder E um Em modo de coisa assim Então A ideia era Quebrar na defesa Sem a rainha Entrar no compartimento Ali pra pegar o CV Tá? Porque tem menos dano E a besta solo Não age nesse compartimento Então pega Você pega o castelo Pega o rei Que o rei também Trava bastante O rockminer Então tem um valor bom Depois de quebrar Na quina da área E pegar o castelo E pegar esse setor Quebra na quina Do coletor de lixir A rainha gira pra esquerda E pega os dois Disseminadores Aí depois Solta o rockminer Pro CV Vai direcionar Toda a lateral esquerda E vai ter um valor extremo Que ali Vai pegar o castelo Vai criar direcionamento Vai pegar o rei Vai pegar dois Disseminadores Então A ideia tava muito boa E Todo mundo Concordou com o loop Fazer isso daí E A execução dele Também foi muito boa Então Gostei Iniciou aqui Sem afunilar Padrão Dois super quebrou de muro Soltou ali E agora vai Quebrar ali na Quebrou ali na Defesa Soltou um balãozinho Vai dropar Veneno Aqui ele conseguiu segurar Muito bem Poder da rainha Vai quebrar na quina Do coletor de lixir Dropou mais uma fúria E aqui ele já tá quebrando O canhão Pra poder soltar a barraca Já soltou a barraca E acho que vai Aqui ele vai optar Por usar o poder E vai dropar a fúria Já saiu metendo Rogue Mine Pra você ver Agora já era Aqui nesse posicionamento Dificilmente não vai ser PT Porque ele já limpou Toda uma lateral Direcionou perfeitamente E Além dele ter Direcionado bem Ele ainda tem a barraca A barraca vai ajudar A limpar toda a lateral Ainda tem os Rogue da barraca Então Esse ataque Quando você consegue Criar um bom direcionamento Já era Ele é um Ele é um ataque Que é Que é muito forte Principalmente quando você Tem a barraca Quando você tem a barraca Ele fica mais forte ainda Esse ataque com Rogue Mine E Finalizou Sobrou uma porrada de Rogue Com Trocentos Trocentos Mine Então PT top aí do loop Aí nós vamos agora Pros meus PTs Eu dei PT na base número 10 Esse aqui fiz um Warden Walk Spam Essa aí foi a primeira Vila que eu ataquei Eu consegui errar Os terremotos Eu tenho uma dificuldade Com terremoto É o feitiço Que eu mais erro Entendeu Quando eu estou fazendo Lalum Ali por exemplo O drag bate Eu sempre acerto Por exemplo Aquele gelo difícil De ser jogado Aquele timing complicado Agora terremoto Que é uma coisa fácil Eu erro sempre Eu sempre erro terremoto Sempre essa nubice Pô caramba Não está bem Aí qual que era a ideia A ideia é percebam Essa aqui O Berna também Me ajudou Porque o Berna Falou para eu levar 4 gelo Eu queria ter levado 2 Então percebam A ideia Era fazer um Warden Walk Na verdade Quem deu A primeira ideia Para esse layout Foi o Celinho Ele falou para fazer Uma entrada pelo CV E fechar de Rogue Por baixo Só que uma entrada pelo CV É meio estranho Porque ele ia ter Gastar muita tropa Porque nesse layout O castelo Não protege O CV Com o disseminador Teoricamente Daria para fazer Uma entrada Pegar toda a parte De cima E só entrar Em contato Com o castelo Depois Que já não Tinha dano nenhum Então observando A entrada Que o Celinho Queria fazer Acho que ele Queria entrar Por uma dessas Laterais Eu pensei Não É melhor fazer Spam Então Se vai fazer Uma entrada Forte pelo CV Já faz Uma entrada De spam Porque para tentar Fechar de Rogue Aqui por baixo É estranho Porque tendo Os três heróis Em cima As molas Vão estar Tudo embaixo Entenderam? Certeza Porque Dificilmente Aqui vai estar Tudo as molas Então se for Tentar fechar de Rogue Por baixo Tem que fechar Com o guardião E preferencialmente Que a heroine Mas aí não vai ter Como meio que Finalizar o CV Então era melhor Fazer spam mesmo Expansão Então Fazer um Warden Walk Pela ponta Pegar a defesa Aérico Canhão E meter o spam Aproveitar o efeito Do super QM Quebrando entre o mago E o canhão Quebrando essa posição Entrando de lado Aqui E joga quatro terremotos No meio Para abrir até a águia Aí pega todo O meio Pega os três heróis Pega os Os dois disseminadores Pega o CV E só depois Vai entrar em contato Com o castelo Onde não tem muito dano Como eu vou matar o castelo Um postamento bem de boa Eu imaginei que eu iria Conseguir finalizar Só que nós temos um problema Que nós temos Nós temos que pegar As três TIs de baixo Tá Principalmente As duas single Porque a multi As tropas conseguem pegar Porque ela está no muro aberto Só que as duas single Estão protegidas Então eu preciso dar um jeito De pegar elas A ideia era pegar com A heroína Tá A minha primeira ideia Foi soltar o blimp Nessa posição Com uma fúria Pra pegar a TI da esquerda E usar a heroína Pra pegar a TI Do lado direito É Usar o blimp Pra pegar a TI Do lado direito Meu Tô bugado Né Porque não tinha dispersão Empurrando E usar a heroína Pra pegar a TI da esquerda Pegando as duas TI Sendo a base aberta E aí Embaixo O spam finaliza o layout Porque a rainha Tem acesso As quatro bestas Entenderam Da parte externa Né A única coisa Que iria Evitar o PT Eram as TIs Porque elas estavam Protegidas O resto O spam tem acesso Completo Então a gente tem Que ter um jeito De pegar as TI Só que eles Não gostaram Muito da ideia Do blimp Eles acharam Que era um certo Desperdício Queria usar o blimp E a fúria Eles pensaram Vamos usar A barraca Com a heroína Porque daí saiu O hog da barraca Né O hog tanca A TI A heroína consegue Pegar a TI E aí Veio a ideia Dos quatro gelos Do Berna O Berna Falou pra eu levar Quatro gelos Porque daí Eu posso ficar Congelando a TI Congelando as defesas Mantendo a heroína Viva Pra heroína Conseguir pegar As duas TIs E foi exatamente Isso que deu o PT Né No final Fui congelando as TI E eu consegui finalizar As duas TI Com a heroína E fechei o PT No final Então o Berna Acabou me ajudando Em alguns ataques Eu ajudei ele Em outros E Particularmente Nesse layout Acho que a ideia Da barraca Acho que foi Do Celinho Ou do Renan Não sei quem foi Que falou pra usar a barraca E a barraca É funcionando bem Os hogs Ajudaram bastante Então Guarding walk Iniciei Aqui pela Lateral direita Tá Soltei duas arqueinhas Só pra direcionar Lá em cima Só que infelizmente Vai todo mundo rodar Do meio Tá Por quê? Porque o rei Ficou do lado E fora do muro E todo mundo rodou Pra bater no rei Uma certa Doença extrema Tá Ó Então Soltei todo mundo ali Soltei o super QM Quebrei E o rei ficou Do lado de fora Do muro E todo mundo rodou Pra bater no rei Olha só Todo mundo rodou Pro lado de fora Por causa do rei E eu errei os terremotos Pra fechar com chave de ouro Ainda A barraca A barraca Era obviamente Pela esquerda Aí É Acabou que ficou Uma doença extrema Aqui no final Mas eu aproveitei Que as construções ali Que as Que as bestas Eram modo aéreo E realmente Agora Agora tinha 4G Ó Ti focou na heroína Ó Congelei E dropei o veneno Aí veio o ROG Aí o ROG vai tancar Aquela TI Ó E a heroína Veio vindo Ó E o semente Fui congelando Pra manter A vida da heroína Não queria Pode ser alguma Usar o poder Ó Soltei uns balãozinhos Pra quebrar aquela Tesla E tem mais 2 gelos Congelei de novo E Igual eu falei O ponto crucial Era A heroína pegar Inferno Pegou Acabou Entenderam? E foi Ficou extremamente puxado No final Mas eu consegui Fechar PT Então PT top É PT top não Foi bem mal executado Mas Foi Foi PT Esse aqui foi Mostra Esse aqui foi Execução É Execução Mostra Tá Porque esse aqui foi drag Drag eu tenho um pouco Mais de facilidade Essa aqui foi ideia Do loop O loop Que iria nessa vila Peguei e já roubei Já falei Não gostei dessa ideia Eu já vou roubar Já não tem Entendeu? Aí acabei Infelizmente roubando Do loop Mas é porque era drag A gente sabe que o loop Não sabe atacar De drag Não que ele não saiba Mas a gente sabe Que existe Uma diferença Nível extremo De Execução Então era melhor Eu fazer Aí acabou que Queria agradecer O loop Por essa Por essa call Mostra Realmente Ripou O layout Completamente Aí inclusive Eu até Aumentei o volume Para escutar Porque quando o loop Começou a falar Que achou que a vila Caia para drag Eu pensei Meu o que está acontecendo Porque o loop Ele não gosta De drag Entendeu? Sempre que eu começo A falar em drag Ele já fala Que vai dar merda Entendeu? Que é feio Que é no bice Para o loop Dizer que uma base Está boa Para drag É porque realmente A base Tem que estar Boa Entendeu? Então Eu já até Prestei mais atenção No que ele estava Falando E Então percebam Esse aqui eu fiz Um drag Gelo Então Tem 4 bestas solo Tem um direcionamento Relativamente de boa Ali por cima Para vir Aqui para Aqui para a águia Então A ideia era Espamar o drag Pelo CV Aqui por cima Fazer os drag Virem aqui para o meio Só que nesse layout Não dá para usar o bate Porque percebam Que as dois do mag É separada Da inferno Tem duas inferno Modo multi No meio O que dificulta Para o bate Mas facilita Para o drag Porque a multi Não mata o drag Entenderam? Então nesse layout Não tinha muito Como fazer um drag Clone Porque se fizer um suicide Eu até pensei Fazer um suicide Soltar a rainha aqui Para tentar pegar a rainha E soltar o blimp Aqui E clonar aqui Pegando o disseminador Com o dispersor Mas não pega a águia E não tinha Tanto valor Né? Então como não tinha Tanto valor Para fazer um suicide Com drag Clone Para direcionar para o drag E não tinha tanto valor Para o bate A gente optou por Meter um milhão de gelo Né? Vai congelando E seja o que Deus quiser Então A ideia era fazer Spamar o drag As doze Porque era fácil De afunilar As duas laterais O drag Vem para o meio Sendo quatro bestas solo É bem de boa E o casal O casal O casal O casal tinha bastante valor Nesse layout Por isso que A gente imaginou Que iria conseguir Ptesar com drag Porque o casal Corre pela lateral Sem tirar o castelo Quando você vê isso daí O casal conseguindo Limpar a lateral inteira Sem tirar o castelo O drag Sempre vai funcionar bem Né? Então A ideia era Soltar o casal Para limpar Ou a esquerda Ou a direita Eu optei por soltar Pela direita Mas como o layout Era simétrico Não iria fazer Tanta diferença E na outra lateral Soltar o balãozão Aí vim com um monte De drag De cima para baixo Solta o balãozão Aqui no morteiro Vim para 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 a torre do mago Quebra a aérea E o casal Vindo pela direita Quebra a outra aérea Mas eu não solto O casal antes Eu solto o casal depois Por quê? Porque tem quatro Bestas solo ali Se eu soltar o casal antes Ele vai ser Completamente O rei vai ser Completamente ripado Pelas bestas Então as bestas Não atacam o drag Mas matam o rei Então eu spamei O drag primeiro Para o drag Chegar no meio E limpar Pelo menos Umas duas bestas Para depois soltar o casal Porque daí o casal Fica vivo muito mais tempo E limpa a lateral inteira Porque não preciso Me desesperar Completamente Vamos supor Que se Essa defesa Tivesse trocado Com a besta Aí sim Eu teria que soltar o casal antes Porque iria ter alguma coisa Dando dano no drag Mas ali quatro bestas solo Cara o drag não vai Tomar dano de nada Deixa o drag vindo Limpou a besta Solta o casal E a heroína Era para o final Depois que o drag Chegar no meio E limpar o castelo Do clã Dá para soltar a heroína Porque daí Não tem a chance Da heroína Tirar o castelo Entenderam? E a heroína A ideia era o casal Descer por essa lateral Pegar essas duas aéreas E a heroína Pegar a última Tá? Então Foi um PT com dois minutos Com um minuto e cinquenta Soltei o servinho Em cada ponta E vou espalmar os drags Lá por cima Isso aí Metendo o louco Completamente Dropei uma fúria Poder guardião Dropei o balãozão Esperei o drag Vim um pouco mais para o meio Soltei o casal Agora só tem Uma besta Focada no rei Tá vendo? Ó Porque eu consegui quebrar a besta Ali de boa E o drag veio vindo Com tranquilidade Agora só fui congelando Iniciei congelando a águia Depois Fiquei só congelando O dispersor E o drag estava Mitando ali completamente E o casal Limpou toda a lateral Assim que o drag Limpou o castelo Soltei a heroína Congelei a defesa aérea Para dar uma segurada E usei O poder dela Consegui finalizar Então até sobrou O poder da rainha Nesse ataque Então se foi um Um ataque com drag E gelo Fazia um tempinho Que eu não atacava Com drag e gelo Eu acho que Na última liga Do É Na nossa última liga Eu fiz um ataque Com drag e gelo Só que acabou Que teve a atualização E ripou todos Os replays Eu nem trouxe O recap Da nossa última liga Infelizmente Mas é por conta Da supercell Ripou nós Aí teve o PT Do Celinho Aqui o Celinho Deu um PT mostra Que o Celinho Conseguiu Meter o nível Extremo A ideia era Inclusive ele foi até Quebrou de muro Normal Tá A ideia Essa aqui foi Planejamento dele E execução dele Mesmo Tá Eu não tinha 100% Certeza Eu tava meio que Na dúvida Se isso daí Iria Funcionar Tá A ideia dele Era fazer Porque Olha só Onde tá o castelo Então se ele Fizer um walk Por cima Ele chega até O CV Sem precisar Lidar com o castelo Entenderam Aí por exemplo Ele pode matar O castelo No drop Se ele não precisa Matar o castelo No walk O walk dele É muito mais fácil De ser executado Entenderam Essa foi A ideia inicial dele Então fazer um walk Aqui quebrando Pra pegar a águia E a rainha Vem nesse corredor Aqui ó Vem no corredor Da águia Pega os dois Disseminadores Tá E a ideia dele É jogar um pulo Pro meio Pra chegar até o CV Porque o castelo Não sai Né Essa configuração De castelo Deslocado Acabou facilitando Bastante E como ele vai Pegar a rainha Heroína e dois Disseminadores A melhor tropa Pra finalizar É o balão Até porque Sendo o balão Não precisa lidar Com a parte Terrestre Do castelo Entenderam Então A execução Também do ser ninho Acabou sendo top Eu só fiquei Preocupado Eu fiquei preocupado Exatamente Com o que Acabou Acontecendo No ataque dele A rainha Girou Pela direita Sem pegar O disseminador É porque Eu imaginei Que isso aqui Poderia acontecer Ela girando pelas construções E vindo pra direita E deixasse Isso aqui de pé Tá Mas felizmente Ele conseguiu Improvisar bem Ele soltou A heroína Pra limpar aquela ponta Soltou o rei É que a ideia dele Era o rei De empato da lateral Mas tinha Cinco tesas Ali Entendeu Cinco tesas De caveiro Acabou que ele não conseguia Afunilar Soltou um balãozinho O teste A rainha Veio vindo pra direita Deixou o disseminador Com a torrequeira De pé Isso aí foi uma certa Uma certa preocupação Ele acabou perdendo Curadora Pra bomba preta Também Dropou uma fúria Congelou Dropou heroína Usou o poder Da rainha Ali no meio Dropou o pulo Vai dropar mais uma fúria E vai pegar o CV Pegou o CV E agora ele vai dropar Ele dropou pela direita Pra proteger A rainha Da inferno Maltinho Porque se ele dropa Pela esquerda Ele perde a rainha Por isso que ele dropou Pela direita E essa noção De ele dropar pela direita Foi o que fez ele Finalizar Dropou mais uma fúria Em cima da rainha Dropou ali Congelou Aí ficou essa certa Doença extrema No final O poder guardião Protegeu a rainha Ali Ele conseguiu finalizar Então Foi um ao que mostra Do Celinha Aproveitando Que lá Igual falei O castelo Não saia lá Na parte superior Conseguiu Mitai Agora vamos ver PT na base No 13 Outro PT do Celinha O Celinha fez 3 Barra 3 Nessa guerra Ele fez outro Ao que lá Então vamos ver Como é que foi executado Esse aqui Esse aqui Foi um dos poucos Ataques Que eu não Não prestei muita atenção No No planejamento Esse aqui foi a ideia dele E execução dele mesmo Eu acho que Ele estava Ele estava discutindo Esse ataque Com o Kulup Acho que era Kulup que ele estava Discutindo esse ataque Então ele simplesmente Suicidou o rei Pegando a heroína E fez um walk Lallum pelo CV Pegou a besta Colocou a rainha Aqui nesse compartimento Ele vai dropar Um pulo Para acessar O disseminador Junto com a rainha Parecido Com o outro ataque Que ele acabou Executando Vai dropar Um pulo Aqui Soltou a heroína Para direcionar Para a rainha Igual ele fez No outro ataque A heroína vai pegar O disseminador E vai pegar A rainha Vai pegar o disseminador E vai pegar A rainha do cara Vai limpar a água E já pegou Um dispersor Também Agora ele dropa De costas Para o outro dispersor De boa Soltou O guardião ali Usou o poder Guardião muito bem Protegendo Do disseminador E ainda está no meio Com o poder Esse mente Dropou uma fúria E conseguiu finalizar Então Esse aí foi Mais um PT top Do Celinho Nessa guerra E Agora foi Outro PT do Celinho Na número 14 Então o Celinho Fechou a 12 13 e 14 Esse aqui eu ajudei Também no planejamento Eu estava em call Com ele E eu gostei bastante Da ideia Foi uma ideia Muito parecida Com o que eu iria fazer Nesse layout Bem parecida Quando eu bati o olho Nesse layout Eu pensei em fazer Lalum Porque dá para suicidar o CV Só que a ideia Que ele teve Foi um pouco melhor Porque ele pensou Em soltar o balãozão Na besta Que está atrás do CV Então a ideia era Soltar o casal Para pegar o CV E afunilar Essa lateral toda Soltar a heroína Para pegar a inferno Então o rei gira Para a esquerda E tanca para a heroína A heroína pega a inferno E aqui a rainha Pega o CV Então quando tem Uma condição Que você consegue Meio que fazer Um suicide pegando o CV Sem o castelo sair Geralmente você tem Um bom valor Geralmente é Uma das primeiras coisas Que a gente pensa Em fazer Numa vila Quando tem o CV exposto Assim Aí a gente vai Pensando Pô Quando você pega o CV Assim Com o casal Tem duas coisas boas Que você pode fazer Uma é Lalum E a segunda É drag Essa aí Estava boa Para Lalum Então quando você Pega o CV Mas não tem bom Direcionamento Para drag Nem para Lalum Aí você pensa Em outra coisa Mas essa aí Estava boa Então porque Depois de pegar o CV Ele consegue soltar O balãozão Na besta solo Que está atrás do CV O balãozão Vem para o meio Ele abre no meio Do layout Com drag elétrico Ele ri para todo O meio do layout Porque é tudo colado Entenderam? Tem três bestas juntos Não pega o efeito Do dispersor Na verdade tem quatro bestas juntos Então tinha um excelente valor Para o drag elétrico Então eu gostei bastante Dessa ideia O drag elétrico Ia pegar a rainha também E depois ele dropa Pela direita Iria ter um bom valor E tem dois Disseminadores Para o final Que é uma certa Preocupação Tem que tomar cuidado Quando tem Disseminador assim Mas como ele vai Suicidar no CV Ele tem o poder Do guardião Então ele consegue Passar por aquela parte Então ele fez Suicidizinha ali em cima Testou Quebrou Vou pegar o CV Se não me engano A heroína não chegou A pegar inferno Ah porque tinha caveira Tá vendo? A importância da caveira Na inferno Que eu falei Daquele ataque Aqui tinha caveira O fato de ter a caveira Na inferno Ele não pegou A inferno Que quase Fez ele dar feio Então geralmente Quando você pega Aquela pró assim Os caras vão ter A caveira na inferno É meio que Óbvio Aqui infelizmente Ele imaginou Que poderia conseguir Pegar mesmo Sem gelo Porque inferno Era modo multi Mas mesmo assim Ele não pegou Esse ataque Ficou uma certa Doença no final Porque Ó Ele já Obviamente Já vai sair dropando Ao mesmo tempo Ele não vai soltar Eu vejo Muita gente Comete esse erro Solta Espera o drag morrer E tudo Solta ali no meio E já sai dropando O drop E o drag Chegaram no meio Ao mesmo tempo Assim você usa O poder guardião Todo mundo junto E tem um Né Um valor muito Valor muito melhor Ó E foi exatamente Isso que fez Ele fechar Porque o drag Ficou vivo E acabou pegando O disseminador Se não me engano Acho que foi isso O drag pegou O disseminador Tá vendo Aí ficou essa certa doença Ele queria finalizar A heroína Com o Skelta Só que acho que Ele errou o Skelta Não sei o que aconteceu No final Mas o suicide Foi bem executado O drop também Foi bem executado Serinho também É muito bom Nessa variação Com o drag Ele levou 13 servos Meu nível extremo Aqui Porra 13 servos Uma loucura Aqui do SELIN 13 servos Aí teve o último PT Esse aqui foi Meu PT com drag e bate Esse layout Foi o layout Que o Renan atacou Na nossa guerra Contra eles A gente jogou Contra o Lost Metagame Nesse último torneio Na semifinal E o Renan Deu 98% De drag e bate Nesse layout Né Então normalmente Você não iria querer Repetir um hit Que já foi executado E quase deu PT Porque a gente vai pensar Pô os caras Ajustaram O Renan deu 98% Só que eu pensei Que mesmo Dessa forma Ainda iria cair Só que eu fiz Algumas modificações No hit do Renan O Renan No hit dele Soltou a heroína Nessa ponta Pra pegar A defesa aérea O que eu achei Que não foi muito necessário É que na verdade Quando a gente planejou O hit contra o Lost Metagame A gente não teve muito tempo Pra pensar Já teve que Meio que sair atacando Né Então Aquele hit Contra o Lost Metagame Que deu 98% O planejamento Foi meu Então Eu pensei Um pouco melhor Como é que eu iria Executar esse hit E cheguei A conclusão Que a melhor posição Pra soltar a heroína Era nessa Nessa posição Pra limpar essa parte de baixo Porque quando o Renan Tentou executar o hit Na guerra contra eles Tinha 5 Tesla Nessa Torre do Mago Ele não conseguiu Usar o bate Entenderam? Ele tentou entrar Com o bate Há 6 horas Só que Ter os 5 Tesla Aqui Ele foi meio que Obrigado a jogar o giro Um pouco mais cedo Porque as Tesla Começaram a matar os bates Entenderam? Então o que eu fiz? Eu fiz basicamente A mesma entrada do Renan Só que eu não soltei A heroína Aqui nessa ponta Tá? Eu guardei a heroína Pro final Até porque a heroína Nessa ponta Tinha chance De tirar o castelo Então quando Quando o Renan Exocitou o outro hit A gente Soltou o casal Ali em cima E depois Entrou com o drag Não entrou Ao mesmo tempo Que poderia ser Que a heroína Tirasse o castelo E o castelo Fosse pra cima Do casal Então a gente Suicidou o casal E entrou com o drag Depois Sem usar a heroína Pra baixo Tá? Porque quando chegar Eu vou supor Heroína Entenderam? Porque daí eu solto a heroína Pra pegar essa defesa E o drag Vier Meio que tentar Fechar Ali Meio que na Meio que ali na Força Ali no No final E acabou funcionando Funcionou tão bem Que eu dei PT Nesse layout Em 1 minuto e 20 Acho que foi o recorde Eu não sei Se alguém já Deu um PT 1 minuto e 21 Quando eu soltei o rei Nível extremo aqui Então igual eu falei Esse tipo de hit Que é entrar Todo mundo junto Ao mesmo tempo A loucura A doença completa É melhor eu executar Porque eu tenho Uma execução melhor Do que esse tipo Nesse estilo De drag bate Do que o Renan O Renan É melhor Um pouco mais O drag bate Mais cadenciado Entendeu Então Eu optei Por fazer esse hit E a ideia Obviamente Era soltar o casal E spamar os drag Tudo ao mesmo tempo Soltar 2 balões Nesse morteiro Só pra quebrar 2 drag Pra funilar o armazém Porque o armazém Tem bastante vida E o balãozão Vindo pra cá Pra quebrar a defesa aérea E depois Loucura Tá Então pensei Como é que foi feito o drop É tudo dropado rapidamente Rei e rainha 2 balões 2 drag Mais 2 balões 2 drag 2 balões 2 drag aqui E já saí soltando o balãozão Ó E vou meter uma fúria Ó Ó Acho que eu meti a fúria só lá no meio Meti a fúria agora Tá De boa E eu levei veneno Porque como a gente deu 98% Nesse layout Na guerra contra eles Eu tinha certeza Que ia ter um monte De arqueira Nesse castelo E se tivesse um monte De arqueira Nesse castelo Eu dava feio Né Se eu não tivesse veneno Porque Arqueira iria travar O drag Bem Onde tinha Tinha dois Disseminadores Ritando Aí eu supor Que tivesse um monte De arqueira Com bruxa Iia travar o drag Bem ali no meio Aí eu levei o veneno E realmente Tinha um monte de arqueira Com bruxa Eu tinha certeza Que eles iriam botar Ó E eu consegui passar Por essa parte E a rainha Percei que o casal Tá vivo ainda Eu vou entrar com o bate Por ali E congelei Ó E o drag do meio Exatamente como eu imaginei Ó E a heroína Inclusive até a minha Minha bateria Já tá acabando aqui Ainda bem que eu tô Finalizando o vídeo A heroína veio por ali Pegou aquela parte E gera Sobrou A heroína com os drag Tudo E o casal vivo Essa é a força É muito mais forte Quando você espama os dois Ao mesmo tempo Claro Desde que o castelo Não saia Nos heróis Então Essa foi a guerra Ficou um vídeo Mostra aí Não sei quanto tempo Que desse vídeo Mas certeza Que foi bem mais longo Que os últimos Mas foi uma guerra Muito top Que eu queria abordar Com vocês É isso daí Então Quem gostou desse vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Então eu espero que vocês tenham gostado E abraço aí galera Tchau Tchau